Bom, meus amigos do meu canal, surgiu grandes perguntas e dúvidas sobre o que eu posso dar na minha tilapa. Pão e alface. Será que eu posso dar isso para a tilapa? Sim, você pode dar à vontade. Agora o pão, você pode dar apenas, no máximo, duas vezes por semana. Para ver, senão a tilapa engorda muito e cria muita gordura. Agora, alface você pode dar três vezes por semana, quatro vezes, para você achar que elas estão comendo, beleza? Vamos fazer um teste aqui, então. Primeiro eu vou jogar o pão lá, para ver se elas fomem. Como hoje eu estou sem o meu ajudante aqui, ó. Agora se você quiser picar o pão, a gente fica melhor. Mas eu não sei se eu vou conseguir picar com a mão só aqui, ó. Tá bom? Mas eu vou jogar lá só para fazer um teste. Sem picar. Opa! Vou deixar ela para cá, ó. Dois pedaços, aqui embaixo também está sendo adorado, ó. Olha. Adorado. Vamos ver o outro pedaço que não está. Olha lá, o outro já está indo embora. O outro já acabou. Vamos ver isso aqui. Deu uma desfocada. Não é nem aquele outro. O outro já está se acabando, ó. Acabou. Sumiu. Vamos ver esse aqui. Deu outro. Aqui, ó. Aí, galera. Pãozinho também. Já é, né? Já foi embora. E agora, hein? E alface? Será que eles comem? Vamos fazer o teste, né? Já lava umas pardelas aí, ó. E vamos ver como que eles vão se comportar com alface. Como está muito cedo agora, talvez vão querer alface agora, né? Começaram a dar uma beliscada ali, ó. O pão é mais saboroso, né? Já estão começando a beliscar alface. Olha só. É o ataque na alimentação. A tilata, olha lá. Já puxaram lá para o fundo aqui, ali, ó. Vamos ver se eu dou uma coisa mais certa aqui para vocês verem. Alface crespa, direto da horta aqui, da caponia. Direto para a barriguinha da tilata. Olha que ela está lá sendo atacada. Olha que ela está acabando. Ali, as outras duas já foi, ó. Acabou toda aqui, ó. Já levado para o fundo e ali já detona. Olha que ela aqui também já está comendo, ó. Silapia, carpa colorida, todos gostam muito de alface. Beleza, meus amigos? Só para o vídeo não ficar muito grande aí, só para vocês verem. Realmente a tilata gosta demais de pão e alface. Lembrando aí sempre que não dá muito, né? Não exagerar. Isso ajuda também no controle da ração, né? Pode diminuir também o preço da ração. Isso ajuda bastante, beleza? Gostaram aí? De uma curtidinha. Uma compartilhada aí. Dá um likezinho aí, ó. Esse likezinho em cima aí, beleza? Para ajudar o canal aí a divulgar. O bom trabalho está sendo feito com a criação de tilapes aí, beleza? Valeu, pessoal. Peixe é show. Este é o meu canal. Valeu, um abraço.